Olá pessoal, sou o Diogo e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez que tenho aqui uma nova série de Clash of Clans Eu tenho aqui, estou aqui na vila da base do construtor E tenho aqui uma nova série, minissérie, porque não vai haver muita série Atacando só tropas de dinas Não vou só atacar com bárbaros, outra só com gigantes Outra só com marqueiras, outra com servos e outra com bebês dragões Outra com a máquina e outra com a presença maria O bombardeiro vai ser com os gigantes Vamos começar então com essas batalhas minis Mas antes disso deixem like, apertem o sininho e subscrevam o canal Eu parei muito tempo no canal, dá uma semaninha acho que eu Estou de férias, como vocês devem saber Mas eu tenho cuidado do meu irmão mais novo, quase todos os dias E se vocês não ouviram, eu meu irmão E quando eu tenho tempo gravo, quando eu não tenho tempo Peço desculpa, eu não consigo gravar Mas é isso, vamos lá então para a primeira batalha Só com bárbaros contra isto, está bonito, só com bárbaros Muitos aqui, boa, estavam aqui minas, boa Muitos aqui também, muitos aqui também E agora, vou guardar alguns por aqui E dois aqui, prontos Alguma porcentagem boa 50% Ainda penetrei lá dentro no CV quase 57% Uma porcentagem boa Vamos lá então, com a nova atualização Podemos ver, assistir o ataque do adversário Vamos lá então, ver o que é que ele está a atacar Está com 48% Ok, ganhei 48% Contra 57% Ai the winner E fechei a rodada de ataques Bom pessoal, quando isto estiver pronto, eu já venho, ok? E bom pessoal, já tenho aqui o acampamento formado E vamos lá então, atacar a próxima vila Casa do construtor, pronto Eu aqui deve ter molas Vamos só com um dos bárbaros Queremos furar Deve ter ali para... Queremos por muito, este já é CV5 Isso é como lixa pessoal, olhei molas Já sabia Mais dois, tem mais uma mola Mais molas, pronto Agora aqui já posso começar a furar E aqui, posso começar assim e também a furar Este até começou a correr um bocadinho pior Porque este já era CV5 Casa do construtor nível 5 Como vocês quiserem chamar E já tinha o morteiro e aniquilava as minhas bárbaras quase todos Mas 44 também é uma boa porcentagem Vamos ver se as minhas bárbaras já estão a fazer, né? Já estão a fazer, ok? Vamos lá então assistir ao ataque do adversário Este é o meu ataque básico também Gigantes e arqueiras É o ataque básico E o gajo vai dar-me PT O gajo vai me dar PT quase, de certeza Não, não vai nada não Para isso tinha que ter Tinha que aniquilar o meu esmagador E o meu canhão Ah, consegue sim O gajo vai me dar PT O gajo vai me dar PT Do teu nível Isto é justo assim Ah, eu perdi né? PT, boa, fixe não E bom pessoal, já sabem Quando eu tiver as tropas feitas eu já venho Pessoal, eu não sei o que é que se passou Mas o microfone ao gravar Pôs uma parte azul E outra parte assim normal Tipo, pôs tudo azul Eu só consegui tirar um bocadinho A primeira parte não consegui tirar Esta eu consegui Mas vamos lá deixar isso Desculpem lá por isso Vamos lá em cozinhar o ataque Mais um com o morteiro Já disse Isto é complicado assim Tem que ir pela técnica Olha aí molas Olha as armadilhas Olha as armadilhas Olha as armadilhas que serem ativadas Vai lá Os gajos deviam furar meu Os gajos não furam Os gajos vão à volta Estás de onde furar? Furem agora Furem agora amigos Mas agora conseguem furar Está lá o morteiro Mas não faz mal São bárbaros enfurecidos Não param-nos Dei quase 50% Quase Com bárbaros não As minhas bárbaras são a nível máximo da minha casa Digamos assim Casa do construtor Querem ver o gajo atacar com orqueiras gigantes? Ok Ok O gajo ganhou-me na mesma Isto está a correr mal Isto está a correr mal Espera aí Espera aí pessoal Estive só a vir aqui um bocadinho à minha vila principal Tivemos de coletar as coisas e pôr Tropinhas a fazerem que eu não tenho nada a fazer Ok Ok Já está a fazer E bom pessoal Já sabem o que eu vou dizer Não sabem Eu já venho para o próximo Ok pessoal Já estamos aqui com o meu exercito Vamos lá então Atacar outra vez Pessoal Já sabem se estão a ver um barulho de fundo É o meu irmão Isto foi uma notificação Tem um morteiro também Então pronto Vou por esta estratégia Vou fazer como eu costumo atacar com as orqueiras Quando tem um muro fechado É só espalhar os bárbaros Depois vou tentando aniquilar as construções à volta E depois consigo furo Se não consigo não furo Mas se eu conseguir destruir todas as construções à volta Consigo 50% Olha isto a furar Furo! Só tenho 3 bárbaros Ainda aniquilou um canhão Duplo Não aniquilou 50% de chelotinho Ok Vamos ver quanto porcentagem que o gajo fez Sim Ok E 40 Ganhei Nível 8 Nível 7 Eu tenho uma borda de nível 3 Eu não sei se vou usá-lo para atacar Ok pessoal Eu vou fazer mais um ataque Daqui a 3 minutos ok Já sabem o que eu vou fazer Não sabem já vem Ok pessoal Vou fazer o último ataque do vídeo E Vamos lá então Para você ver Isso Não tem morteiro Boa Espera aí Eu vou fazer como eu faço com as arqueiras Como eu faço com as arqueiras Tem alguma coisinha à volta? Não Tenho de deixar pelo menos 20 bárbaros Limpo algumas coisinhas à volta mas Tenho de deixar no mínimo 20 Para depois Para depois Consegui furar por aqui Não Não vai Já sabia Só podia ter ali uma mina Mas já fiz Fui burro Será que eu consigo aniquilar o CV? Não Magnífico Está fixe Doce 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 58 57 57 57% Ok Podia ter dado mais Se puseste tudo aqui Consegui levar o CV Fazia 58 2 estrelas Para ver se eu consigo Ganhei Quanto? Quanto é que ele fez? 48 Vamos ver o replay dele E Ok Não sei o que aconteceu pessoal Mas saí do jogo Mas pronto O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem um like Subscrevam o canal Apertem esse sininho que está ao lado de subscrever E digam nos comentários Se querem que eu faça mais esta série Eu vou fazer Mas com o vosso apoio Ainda trago mais rapidamente Ok? Espero que tenham gostado Fiquem bem Até o próximo vídeo